O torneio de pesca é um dos projetos que vem dando certo no interior do Cone Sul do Estado. De acordo com o último censo, Pimenteiras do Oeste tem em torno de 2.315 moradores. É um lugar muito visitado por causa do rio Guaporé. A movimentação aumenta quando a temporada da pesca esportiva é liberada. Nesse período, o prefeito pretende trabalhar o ecoturismo. É isso porque a gente quer continuar divulgando as nossas belezas. E nós temos que divulgar o que nós temos, não o que nós não temos. E nós temos essa beleza que é o rio Guaporé. E todo mundo tem que vir conhecer, né? Então é um rio que tem muito peixe. Nós fizemos esse campeonato de pesca e solta e vamos continuar esse campeonato de pesca e solta. O evento começou no dia 21 de junho com um show regional. A largada para a pesca aconteceu no dia seguinte às 8 horas da manhã. Cada equipe poderia ter no máximo 3 pessoas. Foram 27 equipes que participaram do segundo torneio de pescas aqui em Pimenteiras do Oeste. As pessoas que fizeram as inscrições receberam o regulamento que determina o que pode ou não fazer no torneio. A questão também de uma vara para cada pescador. Se aparecer ou mais varas é destacificado e tal. E também a questão que a gente cuida bastante é a questão do lixo, a questão da solta do peixe. Na hora de soltar o peixe, se realmente o peixe está sendo solto, né? E a gente bate muito em cima dessa questão aí. A gente também tem aí o pessoal do Corpo de Bombeiro também dando trabalho com a gente. A gente cuida bastante também para que a questão de pessoas às vezes podem ingerir bebidas, alguma coisa assim. Pode estar causando aí um risco de acidente para alguém. Então, veja bem, nós já temos o nome de salva-vidas. Então, nós viemos exatamente para dar esse apoio, onde nós inclusive subimos. E estamos prontos, torcendo para que não aconteça nada. Mas caso aconteça, a gente agir, intervir em alguma ocorrência, caso venha a acontecer. A nossa função aqui, inclusive, é de orientação também. O fato de estarmos junto com as pessoas, as pessoas já... E nós, damos o exemplo que nós, toda vez que entramos no nosso barco, estamos com colete. As pessoas, simplesmente olhando para nós, já se tocam o que precisa. Porque nós trabalhamos mais com prevenção do que... Essa é a nossa função, é trabalhar com prevenção. Porque é muito melhor do que trabalhar diretamente em uma ocorrência. A equipe do Sedan também esteve com seu efetivo. Pois nós estamos fazendo uma missão, juntamente com a PBA, o Batalhão, que é o meu ambiente. A Sedan está fazendo essa missão de fiscalização da pesca predatória aqui no Vale do Guaporé. A gente estava em Cabixi, fiscalizamos lá e viemos para cá também dar um acolho aí para o pessoal da prefeitura. E a gente está acompanhando o campeonato. O peixe precisa voltar para o rio. Quando a equipe consegue pescar, eles sinalizam para que o fiscal vá conferir. E nós temos que pegar, medir, pesar o peixe dele, ver a espécie. E fiscalizar que solte o peixe na água também, né? E fiscalizar o lixo também dos barcos também, né? Para não deixar jogar lixo na água, né? Isso prejudica também, né? Rodrigo gosta de pescar com os amigos. Essa prática já é comum na vida dele, já que mora próximo ao Guaporé. Mas a meta no torneio de pesca é igual a de todos. Ficar em primeiro lugar. Pegar um peixe de 15 quilos. Para ganhar, para ganhar, para sair do primeiro colocado, né? Então vamos contar com a equipe aí, a Vences vai me ajudar, porque até agora nada também. Se você levar aí a posição de primeiro lugar, vai levar o motor para casa, o que você vai fazer com esse motor? Vai aproveitar e pescar mais ainda ou você pretende vender? A gente vai usar ele para ganhar o campeonato do ano que vem ainda também. Tem que usar o motor novo, quem sabe a gente consegue chegar mais longe e pegar o peixe maior. Bom, gente, eu estou aqui agora com o Joel e ele foi o ganhador do campeonato de pesca o ano passado aqui em Pimenteira. Joel, esse ano de novo você está lutando para conquistar a primeira posição. E detalhe, gente, ele já está usando o motor que ele ganhou aqui para pescar. Esse ano será que você leva, Joel? Olha, eu não sei, vai ser meio difícil, porque já tem uma pirarada de 13 quilos, mas a gente vai estar tentando. Mas se ganhar, o importante é incentivo, que nem o que eu falo, aqui o importante para nós é o turismo. O turismo é a melhor coisa que tem em Pimenteira. E para nós que vivem da pesca, independente, que é piloteiro, isso aqui para nós está sendo uma das melhores coisas que estão em Pimenteira. Então o incentivo para nós aqui, independente de quem ganhar, quem ganhar, que Deus abençoe quem ganhar. O importante é o turismo para nós em Pimenteira. A melhor coisa que o prefeito está fazendo em Pimenteira para nós aqui é o turismo e a pescaria e o campeonato de pesca. Esse ano quem está liderando é o Arlisson Limo, que pegou o peixe de 13,7 kg. Segundo ele, o que manda é a equipe, junto com a sorte, é claro. Bom, agora, gente, eu vou falar com o Arlisson. Por enquanto, ele está em primeiro lugar e é a posição dele. Bom, agora já são 8h45, faltando aí em torno de 2h20 para finalizar o campeonato de pesca aqui em Pimenteiras. Agora fala para mim, Arlisson, o que você acha? Vai levar dessa vez? Bom, tomara a Deus, né, que eu vença. Eu queria muito participar desse campeonato. Foi difícil para mim conseguir achar uma equipe, mas graças a Deus deu tudo certo. Achei uma equipe boa e estou gostando demais de estar em primeiro lugar. O evento movimentou a cidade e contou com a parceria do Cicobi Crédito Sul, que patrocinou a premiação do primeiro lugar. É, nós entramos dando continuidade ao projeto Somos Todos Guaporé. Nós estamos patrocinando e estimulando esse tipo de atividade, né, que é uma vocação aqui da cidade de Pimenteiras, né, a pesca esportiva. E trazer, nesse evento tão importante para a cidade, essa conscientização, a importância da preservação do rio Guaporé. Então, nós entramos com a premiação do primeiro lugar, que é um motor, né, Mercury, que o primeiro, o pescador que ganhar em primeiro lugar vai receber esse prêmio. E também trouxemos, fizemos a doação nessa oportunidade do torneio de pesca, de dois ecopontos, que são essas estruturas com os galões para fazer a coleta seletiva de resíduos, né, que serão instalados, colocados, já estão aqui colocados no porto de Pimenteiras. O torneio finalizou na tarde de domingo, dia 23, com a canoagem e entrega das premiações. Em primeiro lugar, permaneceu a equipe do Arlisson Limeo, que pegou um peixe de 13,7 kg, levando um motor de popa Mercury. Em segundo lugar, a equipe do Arnaldo, que pegou um peixe de 8,110 kg, levando então o barco. Em terceiro lugar, a equipe do Joel, aquele que ficou em primeiro lugar o ano passado, lembra? Esse ano, ele conseguiu um peixe pesando 6,790 kg. Em quarto lugar, a equipe do Pinduca, levando para casa um kit de caixas térmicas. E em quinto lugar, a equipe da Adriana, levando um kit de pescas. A equipe do Pinduca, levando para casa um kit de caixas térmicas.